Oi, gente linda, gente maravilhosa! Tudo bem com vocês? Espero realmente que sim, comigo tá tudo ótimo. Grátidão sempre! Amores, eis-me aqui para um vídeo delicioso. Trouxe para vocês perfumes atalcados. Hum, espero que gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Pois é, meus amores, tem muito tempo que eu não falo sobre este tema, né? Perfumes atalcados. Eu gosto sempre de reforçar que, para mim, na minha opinião, perfumes atalcados são diferentes de perfumes assabonetados. Inclusive, farei dois vídeos. Este será o primeiro vídeo em que eu falarei sobre alguns, somente alguns perfumes que são bem atalcados. E o segundo vídeo será sobre os perfumes que são muito assabonetados. Talvez vocês consigam perceber melhor a diferença entre os atalcados e assabonetados. Eu sei que, para muitas pessoas, essas duas palavrinhas cabem no mesmo perfume, né? Eu não consigo. Eu consigo diferenciar muito bem o que é uma sensação atalcada de uma sensação assabonetada. Mas, como na perfumaria não tem certo e errado, cada um tem uma sensação diferente, está tudo certo. Se, para você, o perfume é assabonetado e atalcado ao mesmo tempo, tudo bem. Para mim, existe muita diferença. E, justamente hoje, falarei sobre os atalcados. O que é um perfume atalcado? É um perfume que tem uma sensação de talco mesmo, ou seja, ele é polvoroso, ele é empoado, ele é mais seco, muito mais aconchegante. É um perfume que te abraça, é um perfume que te envolve, que te aconchega. Ou seja, os perfumes atalcados são melhores para outono e inverno, porque eles têm uma sensação um pouco mais quente. Uma sensação, realmente, de uma aura perfumada, de uma fumaça mesmo, como se fosse um talco te perfumando, né? É como se a gente assoprasse um talco e esse talco fosse o perfume. É mais ou menos essa a sensação que eu tenho. Contudo, dependendo da sensibilidade do olfato, os perfumes atalcados, de aconchegantes, podem ser sufocantes. Porque algumas pessoas não conseguem lidar com a sensação atalcada, porque resseca um pouquinho a garganta. Portanto, os perfumes atalcados, eu sempre indico para as estações um pouquinho mais frias, justamente por serem mais polvorosos. Ao usarmos nas estações mais frias, eles são mais aconchegantes. Bom, fiz uma pequena seleção aqui de alguns perfumes que têm níveis diferenciados de sensações atalcadas para tentar agradar a maioria das pessoas. Vamos começar? Vem! Começarei falando de um ícone, de uma joia da perfumaria, que é realmente muito atalcado. E este aqui, ele pode ser aconchegante para algumas pessoas. Por exemplo, para mim, ele é bem aconchegante. Mas tenho certeza que é um perfume que pode ser super sufocante para outras pessoas. Principalmente para as pessoas que moram e vivem em ambientes muito quentes, ok? Estou falando, é claro, de Flower by Kenzo, de Kenzo. É ou não é uma joia da perfumaria, amores? Olha o meu. Já está na metade. Aquela. Desesperada já. Desesperada. Eu acho que eu não tenho backup do Flower by Kenzo. Eu tenho uma história linda com este perfume, porque foi um dos perfumes, assim, quando foi lançado, que eu pude comprar com o meu dinheirinho, sabe, gente? Então foi tão bom, fiquei tão feliz. Mas no calor do Brasil, ele me sufocava um pouquinho, assim. Considerações? Bom refízo, Chicasso. Ai, gente, que delícia. Mas é um cheiro tão maravilhoso. Interessante. A saída do Flower by Kenzo é uma saída meio verde, meio amarguinha, por conta de espinheiro branco. E ele tem um cheiro um pouco mais amarguinho, levemente especiado, eu diria. Mas rapidamente, a sensação atalcada toma conta do perfume. E a sensação atalcada deste perfume, é claro, que vem por conta de vários tipos de flores. As que eu mais sinto aqui são a rosa e a violeta. A rosa é uma rosa mais adocicada, mas ao mesmo tempo, ela é muito empoada. Ela é bem sequinha mesmo. E a violeta trazendo aquele cheiro de maquiagem mais antiga. Então este perfume acaba ficando com um cheirinho um pouco mais clássico, por conta da violeta, da junção da violeta, que é um cheiro roxinho, que remete a uma maquiagem mais antiga, com a rosa, que está mais adocicada, mas também está bem atalcada. O fundo deste perfume é um fundo levemente adocicado, por conta de baunilha, mas eu sinto muito almíscar. E o almíscar, gente, ele é meio dual. Ele pode trazer uma sensação bem atalcada, por conta de outras notas, mas também pode trazer sensações assabonetadas. Aqui, eu o sinto extremamente atalcado. Para mim, este perfume tem cheirinho de talco, um talco mais antigo. Tem cheirinho de maquiagem clássica, maquiagem lá dos anos 80, dos anos 90. É basicamente o que eu sinto. É um perfume que na minha pele tem uma boa fixação e uma boa projeção. Hoje, eu não acho ele tão escandaloso. Quando eu o comprei anos atrás, ele era bem mais escandaloso. Mas, aqui na Europa, eu consigo usar tranquilamente, ele não me incomoda, mas sempre opto por usá-lo nos dias um pouquinho mais frescos. Primeiro perfume de hoje bem atalcado. Aqui é bem atalcado mesmo. Flower by Kenzo, de Kenzo. Vamos para outro perfume que também é bem atalcado, mas acho que ele é mais atual. É um perfume um pouco mais contemporâneo, mas não perde de forma alguma a sensação atalcada. Todas as vezes que eu falo deste perfume, eu sempre digo que ele, pra mim, é o mais atalcado de toda a linha. Aliás, uma linha muito famosa. Estou falando de La Vie Belle Antoine Sommant, de Lancôme. Pois é, gente, essa versão vermelhinha linda, que é, sim, uma das minhas versões preferidas. Bom, o Antoine Sommant é muito atalcado, e volto a dizer, pra mim, até hoje, ainda é o La Vie mais atalcado. Mas ele é um perfume mais atual, né, amores? Considerações? Ah, o quê? Ai, borrifísticas. Ai, gente, a saída é meio apimentadinha, tá? Este perfume tem uma pimenta rosa, então ele sai apimentado. Ó, já ardeu meu nariz aqui. Adoro. Mas rapidamente percebe-se a nota de framboesa. Então a saída do perfume é uma saída meio apimentada e frutada por conta da framboesa. Gente, uma framboesa linda, dá um cheiro maravilhoso de framboesa. Uma framboesa que está mais docinha mesmo. Só que a sensação atalcada deste perfume vem muito por conta do heliotrópio e da íris. Ou seja, este é um perfume atalcado por conta de flores roxinhas. O heliotrópio sendo uma flor mais amendoada, um cheirinho empoado, amendoado, e a íris é extremamente resinosa e atalcada. Contudo, a íris deste perfume continua sendo uma íris mais doce por conta das notas de fundo que nós temos aqui. E neste perfume eu percebo muito notas abaunilhadas. Então ele fica com um dulçor atalcado abaunilhado, sem contar que ele também tem um fundo amadeirado, principalmente por conta de sândalo. E olha, gente, o sândalo pode trazer uma sensação levemente atalcada aos perfumes também, assim como a baunilha. Este, pra mim, é um perfume com cheirinho de talco de frutas vermelhas. É simplesmente delicioso. Acredito que este seja um pouquinho mais fácil de agradar, mas não se enganem, é um atalcado bem doce o deste perfume. Perfeito para as estações mais frias mesmo. Inclusive na minha pele uma boa fixação e a projeção também é muito boa. Bom, gente, perfumes atalcados geralmente tendem a ter uma boa difusão, justamente por parecerem um talco mesmo. Sabe quando você assopra o talco? É mais ou menos o que eu percebo com os perfumes atalcados. Mais um pra gente. La Vie est Belle Entente au Monde de Lancôme. Um ícone da perfumaria atalcada. Não poderia não falar deste perfume. Aliás, adoro este perfume. Acho delicioso. Acho que ele é bem confortável. Pelo menos na minha pele ele é bem confortável. Estou falando de Narciso Poudré, de Narciso Rodrigues. Uma das versões mais atalcadas. Haja vista uma coleção, uma linha muito atalcada que é a linha Narciso Rodrigues. Contudo, eu acredito que a sensação empoada desta versão é muito agradável. Pelo menos para o meu olfato. Considerações? O que? Borrifísticas. Que delícia. Gente, a saída deste perfume é meio azedinha. Eu sinto uma mistura de flores brancas, jasmin, flor de laranjeira. Então elas estão mais frescas. Essas flores estão mais frescas. E um toque de rosa. A rosa está mais adocicadinha na saída do perfume. Mas é uma rosa que vai ficando mais atalcada. Por quê? Porque este é um perfume que traz muito almíscar. E o almíscar, de Narciso Rodrigues, é um almíscar que cai para o lado atalcado. Ele é aveludado. Sem contar que o fundo do perfume tem muito cedro. E o cedro, gente, é outra madeira que pode trazer uma sensação empoada. Porque o cedro é mais seco mesmo, mais duro. Então é um perfume de flores. As flores brancas deixam ele mais azedinho, mais aberto, mais luminoso. A rosa vai trazendo perfume para o lado mais atalcado por conta do almíscar e também do cedro. Sem contar que este perfume tem um fundo levemente adocicado. Mas eu não acho que o adocicado deste perfume é um adocicado intenso. Muito pelo contrário. A parte amadeirada acaba se sobressaindo um pouquinho. Sinto muita nota de vetiver. E o vetiver acaba ajudando numa sensação meio mentoladinha, meio canforadinha do perfume. Volto a dizer, para mim o Narciso Poudré tem uma sensação atalcada sim, mas um atalcado mais alegre, um atalcado um pouco mais fácil de agradar. Um atalcado com cheirinho de limpo. Sabe aquele talco mais limpinho? Exatamente. Bom, na minha pele é um perfume bem leve. De leve a moderado. Eu diria até que ele é mais leve do que moderado. Nos primeiros momentos, minutos, ele explode. Mas rapidamente torna-se um perfume segunda pele, trazendo aquela sensação de pele limpa, de pele naturalmente limpa. Então mais um perfume para a gente com uma sensação atalcada, que é um atalcado mais fácil de agradar. É o Narciso Rodrigues Poudré, de Narciso Rodrigues. Antes do próximo perfume, deixa eu lembrar vocês que Poudré, Powder, Powdery, todos estes nomes tem a ver com sensações atalcadas, polvorosas. Portanto, quando vocês lêem aí um perfume que se chama Poudré, Powder, Powdery, pode ter certeza que ele terá uma sensação atalcada. Vamos para o próximo perfume. Este aqui é maravilhoso. É um atalcado um pouco mais romântico, mas ao mesmo tempo acho que é um atalcado mais sofisticado. Também não acho muito difícil de agradar, depende muito dos olfatos. Eu pelo menos amo. Amo e não consigo ficar sem. Estou falando de Mont Guerlain, de Guerlain, aqui na versão tradicional, Eau de Parfum. Da mesma forma que o Narciso Poudré é um talco mais limpinho, este aqui também é um talco um pouco mais limpinho, mas bem sofisticado. Considerações Borrifísticas. Ai, gente, que delícia. Aliás, é o meu perfume de hoje. Passa só mais um pouquinho. Ai, gente, peraí, deixa eu me recompor. Posso ficar nua. Gente, que delícia de perfume. Maravilhoso. A saída é levemente cítrica por conta de bergamota. Mas a bergamota vem já trazendo a nota de lavanda. Uma lavanda linda. Aquela lavanda que é um pouco mais adocicada um pouco mais floral que foge completamente daquela sensação de produtos de limpeza. Portanto, precisa-se gostar de lavanda, tá? E a lavanda faz o quê? Dá aquele cheirinho de limpo no perfume. Aquela canfuradinha gostosa. Bom, mas o atalcado desta fragrância vem por conta de íris e por conta de rosa. E aí nós já percebemos aquela sensação de talco deliciosa. Não acho que é um talco muito intenso aqui na versão Eau de Parfum. A versão Intense é bem mais atalcada. Mas este talco aqui é muito perceptível. E é outro perfume que tem um talco um pouco mais docinho por conta de baunilha, de fava tonka. Então nós temos aquela sensação alavandada, a sensação floral atalcada, que vem trazendo também nuances mais adocicadas, mais abaunilhadas e tal. Outro perfume com muito sândalo. E aí o sândalo traz a sensação aveludada e macia reforçando o talco do perfume. Bom, se vocês gostam do perfume de Eau Boticário, inclusive já falei várias vezes aqui, qual que é, gente? É o Coffee Dual Woman. Não, Coffee Woman Dual de Eau Boticário. Tem tudo pra gostar do Mongerlan. Todavia, o Mongerlan é mais floral e é mais atalcado. Já o Coffee Dual ele é mais cremoso, é um pouco mais lactônico, eu diria. Então, este aqui é bem mais atalcadinho mesmo. Na minha pele é um perfume completamente moderado, não dura muitas e muitas horas e a projeção também é mais moderada. Aqui é pra quem gosta de sensações atalcadas, um pouco mais limpas, mas com nuances adocicadas. Mongerlan tradicional de Guerlain. Finalizarei com uma obra de arte, um perfume muito clássico e aqui um perfume assim, raiz, aquele atalcado raiz, quando os perfumes tinham que ter cheiro de perfume mesmo. E aqui uma joia da perfumaria que eu sou simplesmente apaixonada, é um dos meus preferidos da linha, né? Dessa casa também. E, gente, aqui é sensação atalcada mesmo, não tem como fugir. Estou falando de L'Or Bleu de Guerlain e aqui na versão Eau de Parfum. Que perfume lindo, gente. Mas para poucos olfatos, para olfatos evoluídos, porque este pode ser sim um perfume muito desafiador. Vamos lá, vamos senti-lo. Tem muito tempo que eu não sentia. Meu Deus, que perfume lindo, gente. Isso aqui é uma joia. Ai, que perfume maravilhoso. Vamos lá. A saída é ardida. É meio que especiada. É uma saída de especiarias frias que são meio amarguinhas, meio mentoladinhas. Então, o que eu consigo sentir são as notas cítricas que vêm misturadas com as notas especiadas. E aqui, coentro, porque é um pouquinho mais amargo, o anis, que tem uma sensação meio de erva doce e uma sensação meio verdinha de néroli. Contudo, este aqui, gente, é um perfume de flores roxas. aquelas flores atalcadas por natureza. Nós temos heliotrópio, nós temos violeta e temos íris. Portanto, esta fragrância traz todas as nuances atalcadas, resinosas, polvorosas e adocicadas dessas três flores. Sem contar que nós temos o cravo-flor que vai trazendo uma sensação um pouco mais picante e reforçando a nuance mais empoada do perfume e toques de langue. Para mim, o fundo do perfume é um fundo bem adocicado, sim, por conta de baunilha, fava tonka, mas tem nuances almiscaradas, tem nuances amadeiradas, enfim. É um perfume que tem uma sensação atalcada muito forte, misturada com especiarias, tanto frias quanto quentes, inclusive, sinto, cravinho da Índia neste perfume, com aquele fundo mais adocicado e também mais amadeirado. Bom, amores, não é fácil de agradar. É um cheiro de talco antigo, sim, um talco de maquiagem antiga, ok, mas especiado. Então, assim, para ficar mais difícil ele fica especiado. Este aqui é, sim, um dos perfumes mais atalcados que eu conheço, um atalcado, como eu falei, um pouco mais intenso mesmo. Este aqui pode incomodar, então só comprem se vocês conhecerem. Na minha pele, uma boa fixação e uma boa difusão. É um perfume que chama bastante atenção, inclusive era um dos perfumes queridos da rainha Elisabeth. Pois é, só para vocês entenderem a importância deste ícone da perfumaria. Último perfume de hoje, L'Orbleu de Guerlana versão Eau de Parfum. Amores, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Hoje, portanto, falei dos atalcados e no próximo vídeo falarei dos assabonetados. Então, continuem sempre aqui no canal, tá bom? No mais, um beijo. Um beijo atalcado, aconchegante, delicioso para vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.